Pessoal, aqui um motivo de alguns scripts não funcionar. Aqui no cPanel tem todos os PHP. Você seta aqui, acha que está setando o PHP correto. Ah, por exemplo, aqui está o 7.0. Você vem aqui, seta o 5.6, acha que realmente está setando o 5.6. Mas, na verdade, esse cPanel aqui é apenas uma máscara. Mas, na hospedagem, não está setando esse PHP. Por exemplo, o dono dessa hospedagem aqui, ele usa a HostGator para poder hospedar o site, certo? Aí, o que acontece? A HostGator não tem mais esse PHP. É apenas PHP, se eu não me engano, do 7.4 em diante. Então, você seta aqui, na máscara aqui do cPanel, e acha que está setando. Então, para mostrar aqui para vocês, vou aqui no PHP My Admin. Quando você abre o PHP My Admin, você vê a versão que se encontra aqui, que é a versão do PHP 8.1. Então, você está utilizando um script com PHP 5.6, 7.0, 7.2, não vai funcionar. Aí, você diz, ah, está com erro, não é erro. Ah, está dando erro no banco de dados. O site não está abrindo. O motivo é justamente esse, certo? O motivo é justamente esse, certo? O motivo é justamente esse, certo? Obrigado.